Fala família, eu tô aqui na KM Motoshop Ah! Pra mostrar pra vocês A linha Tex 2020 Vamos lá E eu tô esperando o mozão chegar Pra gente poder falar um pouco mais dessa linha E, ó, véu Véu, vi E... Kari está em repouso Vocês sabem que Kari vai ser mamãe, né? Então, ela já é mamãe, né? Mas só que Luísa tá na barriga ainda Tá no forninho E hoje eu vou falar pra vocês E mostrar pra vocês Vou mostrar algumas coisinhas aqui também Mas o meu objetivo hoje É isso aqui, ó Já separei Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou vestir E essa linha aqui Tex 2020 E aí, véu Se eu estiver falando bobagem Você me corrige, tá? Você dá um berra aí Tá errado! Essa aqui é a nova linha E o mozão vai chegar daqui a pouquinho Pra explicar melhor pra gente Detalhes E essa aqui é a feminina Eu posso chamar isso aqui de parca, véu? Parca feminina Parca feminina, né? E aqui a parca masculina Armor, né? Modelo Armor Aqui Tá? Armor E a gente vai com essa Eu e o Barbosão Nós vamos viajar pro Cruzando Na expedição Cruzando Fronteiras Nós vamos com a Armor E muito, muito legal Vou vestir já já Pra vocês verem Como é que é O outfit E como é que é esse outfit aí E como é que é o caimento Tudo mais Também eu vou falar pra vocês Como é a sensação, né? De uma jaqueta dessa É muito pesada Se não é Se você fica muito robozão Essa calça aqui Que é a Vulcan É isso, véu? Isso Vulcan Vulcan Também modelo Lançamento, né? Isso Eu vou vestir também E o legal é que vai até 6X, né? Isso, véu? Tem, na verdade, até 7XL 7XL Então, a galera aí na pegada Tio Chico Quem é grandão Quem é mais largo Quem é mais alto Não vai ter nenhum tipo de problema Em achar o tamanho certo Isso aqui é muito legal da Tex Porque eles fizeram uma linha Bastante ampla Pra quem é magro Pra quem é gordo Pra quem é alto Pra quem é baixo Então, tem pra todos os tamanhos E todos os tipos, né? De pessoas Esse modelo aqui também Eu vou testar pra vocês Que é o Eu confesso pra vocês, galera Eu tô meio por fora, assim Dos nomes Porque a linha é nova Né? Essa é a Defender Ah, essa aqui Tá Essa aqui, pessoal É a que eu tô na rifa Eu coloquei na rifa É a Defender Tá na rifa Que vocês, acessando lá O chicosepulveda.com.br O kit motociclista Vocês vão participar Dessa jaqueta aqui Tá A calça eu coloquei A Foi a Um modelo antigo Vel Você lembra? A Strike Tem aqui a Strike? Tem sim Então, o modelo Strike Depois eu vou pedir pra Vel Me mostrar, eu vi E eu coloquei A calça Strike Com essa jaqueta Defender Que tá muito linda Olha os detalhes Dessa jaqueta aqui, ó Tá muito linda mesmo Ela tem Ela tem esse detalhe cinza Que o mozão já já Vai chegar aqui Vai me explicar O que que é De que que é E bem diferenciado mesmo E com proteções, claro Tá, pessoal? Eu sempre usei jaqueta Tex Então, pra mim É Eu fico muito feliz Assim, é um privilégio Poder Tá sendo Patrocinado pela Tex Na viagem do Cruzando E fazendo toda essa divulgação da Tex É uma empresa que Antes mesmo de eu ter canal Eu já usava Então, essa aí é a Strike? Tá, Vi Então, tá Deixa eu mostrar aqui, então A galera aqui, ó Então, quem estiver participando da rifa Obrigado, Vi Vai estar participando também Segura aqui, Vi, por favor Só pra mostrar aqui, ó Proteções Tá Tem proteção aqui no joelho 100% impermeável 100% impermeável, né? Fogo intermeável Pode ir falando, viu, velho Que a galera ouve 100% impermeável Fogo térmico interno Dois poços frontais Com eclébra Eu vou sim ouvir Pra Tito aí Na sua Pra baixinho Rapaz, mozão É guerreiro É mozão aí, é? É mozão aí? É Rapaz, guerreiro mesmo Rapaz, você é guerreiro, bicho Uma chuva dessa, você vê Eu tô filmando, viu? Caramba, velho Rapaz, tu é guerreiro demais, velho Veio de moto, meu Pra mostrar que é motociclista mesmo Não brincando, não, velho Ele veio de moto, cara Desculpa, meninas Desculpa, meninas Vem cá, vem cá Desculpa Ele veio de moto mesmo O cara é guerreiro demais, velho O eclé Tá Ele é todo impermeável, né? Isso, velho? 100% impermeável Caramba 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 Ó, cara Tô filmando, velho E aí, mozão? E aí, Chico, tudo bem? Cara, você tá demais, viu? Nessa chuva Ainda veio de BM pra cá Você tá guerreiro demais E o legal é que ela é térmica Tem proteção térmica Isso, forro técnico Só pra galera saber quanto é que tá Uma jaqueta dessa Uma calça dessa É, R$542,00 É, R$42,00 Ela tem aquele sistema de interconexão Com o zíper Que você pode conectar com a jaqueta, né? Aqui, ó Tira o forro interno Pra remover No verão, né? Pra não ficar muito quente Também Aqui você pode unir a jaqueta Na calça Só é tirar essa parte aqui Unir o eclé da jaqueta Tem dois bolsos frontais 100% impermeável Um do lado, outro do outro Tá vendo? Legal Então Excelente calça Então, pessoal Essa calça aqui também é do kit Do kit motociclista É a Strike Obrigado, vel É a Strike da Tex E o cabra já terminou aqui Já saiu, já tirou o equipamento todo Eu já comecei a filmar aqui Como a gente tá em casa Você sabe que não tem Esse negócio de script Nem nada A gente vai fazendo E legal que a gente não combinou Sabia que você tava vindo Mas a gente não combinou nada Essa aqui é o lançamento Se você quiser falar Ah, mozão Pode ir Pode ir falando Vitor Dorham Né? Mozão E o nosso especialista Você acabou se tornando especialista Aqui do canal E da KM Essa aqui é o lançamento Vi, obrigado Cadê Vi? Obrigado, Vi Consultou KM Motoshope E canal Chico Sepúlveda também Aham Essa aqui é o lançamento 2020 Esse é o lançamento da Tex Me fala aí Essa coleção nova da Tex Toda Ela é muito legal É uma coleção que veio muito Com materiais muito bons Eles mudaram completamente A coleção deles Agregaram muito valor A uso dos produtos E conseguiram manter Uma faixa de preço Muito competitiva Os produtos da Tex Pela qualidade do produto Pelo preço que veio Pra mim Tá imbatível É verdade É imbatível Esses produtos são muito bons Muito bons Essa aqui É o mesmo esquema da Strike Mas eu percebo Que ela tem um acabamento Diferenciado Eles vão colocando aí Um degrauzinho a mais Um refinozinho Aqui na parte do joelho Você vai ver Um reflectivo aqui Isso Tem um design diferente também É Aqui é pra poder você Dobrar o joelho Essa parte sanfonada Facilita a dobra do joelho Ela tem a abertura aqui Pra você ajustar a bota Pra ela ficar por cima da bota E evite que entre água Pelo canto da bota Você tem o velcro E ainda tem um zíper aqui Pra poder fazer o encaixe na bota Certo Fecha com o zíper Pra ajustar E depois Lacra aqui Pra não entrar É 100% impermeável 100% impermeável Ela resiste mesmo E quando você põe por cima da bota A água desce Não entra na bota E você vai E de secagem rápida A grande vantagem dessas calças É que da mesma forma que Você pode tomar uma chuva danada Mas em viagem Ela seca também rápido Sim, o vento Vai tirar a água Porque como ela não Retém, né? Não charca Ela seca muito rápido Porque o vento O próprio vento vai Eu já utilizei Uma calça dessa E eu digo pra vocês, galera Esse sistema De não reter Porque o material Ele não retém a água Então a secagem Também é muito rápida É, porque como ele não Entra no tecido O tecido Ele segura O vento da pilotagem Vai tirar E logo que você sai da moto Você já vai estar Agora eu achei Como é que chama isso aqui? Essa parte da cintura Eu não sei É o COIS, né? É o COIS, né? É diferente Da Da Strike A Strike é muito bonita Mas você vê que já tem Um acabamento diferenciado No COIS, né? Você vê que tem o botão Tem vento também Aqui na parte da frente Pra que a água Não entre pelo zíper, né? Você veda E a água Não vai conseguir entrar Bolsos também Com zíper Pra você Completamente vedados Esse produto da Tex Como eu disse É um produto de Primeira linha Com uma Uma faixa de preço Muito Os reflexivos, né? Os reflexivos aqui Aqui atrás do joelho O tecido é tipo Um neoprene Pra poder também Não embolar Atrás do joelho Quando a perna dobrar Ele é diferenciado Olha, pessoal Mostrar aqui na contraluz Muito bom Muito bom mesmo É, a Tex Veio Querendo voltar forte Aí pro mercado Eu percebo Eles tomaram Eles tomaram Um atrasozinho aí É Muito forte Eles investiram muito Nos produtos Pro lançamento Só mais uma coisa Nozão Aqui tem uma Interconexão também Todas as calças Tex Se interconectam Com a jaqueta Com qualquer jaqueta Com qualquer jaqueta Você combina ela Ela vai ter Mesmo fechamento Mesmo modelo de fechamento Pra que na dobra Não fique abrindo Exatamente também Pra priorizar aí Que a água não entre na calça Porque se a jaqueta subir A calça ficar embaixo A água pode entrar Quando você segura aqui A jaqueta vai ficar Por cima da calça A água vai descer E não vai te molhar Não vai entrar na rua É, vamos A gente vai falar de novo aqui Vamos continuar falando Na realidade Essa aqui que é É a Defender Inclusive essa aqui Tá no kit motociclista Da Rifa Tá Tanto essa Quanto a Strike Aquela ali não Aí é depois Mais pra frente Eu vou colocar Mas vamos só falar Da questão da concorrência Sem citar concorrentes Porque esse aqui É um vídeo Que a gente tá falando Da Tex Mas olha que legal Como é bom ter concorrência Quando a gente tem concorrência E os concorrentes São bons Os concorrentes São bons também A Tex Já tá muitos anos No mercado É uma empresa Já consolidada No mercado Eu sou cliente Tex Acho que desde sempre Minhas primeiras jaquetas Eram Tex Meu primeiro capacete Foi Tex Então Eu realmente Tenho uma Eu sinto uma Familiaridade muito grande Quando Se fala em jaqueta Tex Eu sei da qualidade Eu sei galera Porque eu uso isso Há muitos anos Pra lá de uma década Eu já uso Tex E aí quando a gente percebe Que existem novos players No mercado Players que vem crescendo Chegaram de forma Bastante Como é que a gente pode falar Suave Comendo pelas beiradas E hoje Eles estão crescendo Com produtos De boa qualidade E isso é legal Porque faz com que Quem já tava À frente Quem já tinha O domínio do mercado Brasileiro Que era a Tex Ou é a Tex Corra atrás Do prejuízo Lançando produtos Mais Mais interessantes Eles já tinham Produtos interessantes E aí você vê Que uma concorrência é boa Porque força Quem é líder de mercado A lançar um produto Superior ao que já tem Num preço competitivo Isso Isso faz com que O produto Da gente Ele evolua Porque às vezes O fabricante O distribuidor Que tá ali Confortável Distribuindo o produto dele Vendendo bem Com margens boas Isso Ele fica De certa forma Não tem aquele estímulo Não é boa Não acredito que seja Por maldade não É uma tendência natural Isso é Isso mesmo Quando vem outro E começa a incomodar A tirar ali Uma parcela Do que é dele Aí as pessoas Começam a se mexer Dizendo Não peraí Eu preciso evoluir também Isso E aí faz com que O produto evolui Você vê tecidos novos É Me explica o que é isso aqui Esse é um tecido novo Que a Tex Trouxe pro mercado É diferente cara Ele não é aquele cordura Aquele tecido duro Áspero Ele é Ele é suave Ele é macio E faz a mesma função da cordura Quando eu vi isso aqui Na foto Eu achei Cara Os caras tão doidos Porque eles vendem cordura E como é que bota tipo suede É parece É suede não é isso Eu gosto quando o véu fala suede Peraí que eu vou mostrar aqui Véu é suede é que você fala Pô eu gosto Véu fala suede Suede é É o Como é que fala em português Porque o véu é Ela é chique Ela fala suede É poliglota É Em português é Tem uma outra palavra Não é Suede é outra coisa Eu vou lembrar Você observa que Apesar dele ser um tecido mais macio Até um pouco mais fino Ele foi testado Para que se verificasse A resistência dele A eventual abrasão Com asfalto Com outros materiais E ele resiste a abrasão Ele é um tecido resistente Obviamente que ele Fica numa parte de cima do ombro Onde é uma parte mais Mais tranquila E que também escoa a água A água não retém aqui Não E também ele tem a propriedade De liberação De não encharcar Sim Ele consegue não encharcar esse produto Apesar de ser um produto Aparentemente suave Galera Embaixo daqui Tem uma Isso aqui é por cima Embaixo tem A proteção E é cordura Ele é cordura Todo por dentro Vamos chamar isso aqui De acabamento Isso aqui é como se fosse Um acabamento Isso para ficar mais sofisticado O produto Mais bonito também É um acabamento Outra coisa Eu amo isso aqui Eu gosto Isso aqui Pode ser de três coisas Pode ser de aviador Pode ser de porteiro Ou pode ser de assessorista Eu amo isso aqui E também para os militares É um porta cap Ou o que quer que seja Eu amo isso aqui E quando eu vi Na Defender Cara, que legal Que ideia Que na parca Não tem Na armor Não tem Só tem na Defender E assim Eles pegaram Estilo militar Pegaram Esse cinza aqui Ele dá um ar também Esse contraste com o preto Dá um ar de um produto Parece É Porque assim O que eu percebi É que eles deram Um ar militar Colocaram dois bolsos Como se fosse parca É E está meio casual também Isso Porque ela é uma jaqueta Mais curta Não é com uma parca Que é mais longa Ela é mais curta É para um uso Não tanto de viagens longas É aquele uso mais De viagem curta Diário Porque ela é um pouquinho Mais curta Mas mesmo assim Você vê com dois bolsos frontais Que facilita muito E parece uma jaqueta Casual mesmo Como a gente Falou de uma outra marca Um outro produto Que eu sempre falei aqui Que é casual mesmo Você pode usar em qualquer lugar E eu achei o corte Muito bonito Esses botões de acabamento Os detalhes Com tecido diferenciado Muito bonito Aqui ó Defender Eu achei muito pegada militar Cara Está muito legal Esse acabamento cinza Realmente Eu Os caras mandaram muito bem O pessoal da Tec Está de parabéns Proteções Mas eu vou vestir Isso aqui já já Ela tem as proteções Convencionais De cotovelo Bem longa Descendo aqui Até um pouco o braço Em cima Proteção do ombro Também bastante resistente Todas elas com Certificado CE Que é o certificado Vamos girar ela aqui Pode botar ela aqui Aqui atrás Ela tem reflexivo O nome dela É um reflexivo Também Para a parte de trás É clássico isso aqui Muitas jaquetas Já tinham isso aqui É um clássico Ela põe o tecido Um pouco mais Flexível Para poder facilitar A dobra A dobra Então tudo tem um certo Ajuste aqui lateral Bem legal Isso aqui Para não ficar folgado É para não ficar folgado No convento Lembrei que ela tem O forro Ela tem um forro Para prender na calça Ela tem esse sistema De prender na calça Ela tem forro De proteção Aquela dupla Né Térmico 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 E impermeável Ela é térmica E impermeável Removível Tá pessoal É clássico da Tex É aquele clássico Que a Tex Sempre oferece Nos seus produtos E aqui já Um local Para você colocar Um celular Também Já tem Uma área Porta documento Celular Tem um porta celular Aqui na verdade Que é até transparente Aqui seria um porta celular E aqui seria um porta documento É que aqui ele não vai molhar Porque está na parte interna E ainda é transparente Que facilita visualizar É pessoal Eu que me confundi Fiquei confuso O celular vai ficar aqui Tá Encaixando aqui até o final Então o seu celular Aqui é um celular Do tamanho É grande E ainda com capa Ele fecha aqui E você ainda consegue Visualizar a tela Caso você precise olhar Sim Ainda tem Não vai atender O celular Quando estiver pilotando Mas vai olhar Quem ligou É Eu confundi pessoal Então aqui é o porta celular E olha que meu celular É É pra guerra mesmo Com capa E aqui é um porta documento É Aqui seria pra você botar Uma identificação Na verdade sua Ele já vem com Um papelzinho aqui Pra você botar seu nome Então no caso de um acidente Então não é documento É pra você botar uma identificação Caso ocorra alguma coisa Você colocar os dados Você pode obviamente Colocar sua carteira De motorista aqui dentro Qualquer lugar Mas ele já vem com um papelzinho Que tem uns dados básicos aqui Tipo sanguíneo Telefone Caso você sofra algum tipo de De acidente E você já poder ser Identificado por aqui Removível Tá pessoal Isso aqui Essa parte aqui Que é um forro térmico É removível Então se você está Numa cidade muito quente Como aqui em Salvador Você pode remover Não perde a propriedade De proteção Tá E isso aqui também diminui É Melhora a questão Também da 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 impermeabilidade Ou é só a questão É a função deste material É ser térmica Só térmico É aquecer É Como a gente está em Salvador Eventualmente num dia quente Eu tiro A gente não consegue usar isso Eu tiro Não uso Para quem está mais para o sul E eu sei que tem muitos escritos Que são do sul Isso aqui tem uma função Muito importante Quem já pilotou Num dia frio De manhã cedo Sabe o que é O frio em cima da moto Capoava quando você estava lá Estava frio Estava frio E de manhã cedo É aquele frio que corta Então se você tiver No começo da manhã Eu estava com o macacão O macacão por si só Ele já é quente Então não senti o frio Por causa do macacão De pilotagem É o Mas se fosse pilotar Sem macacão O Vitor já foi lá em Capoava Já rodou lá Já fez alguns testes Lá em Capoava É a Disney do motociclete É né Pô legal demais Se você tirar a forração térmica Chico Você ainda tem Permanece aqui Um bolso interno também Impermeável Que é esse daqui Mesmo sem essa proteção Você não perde o bolso interno Que é impermeável Porque ele está fora E eu acho também importante Usar essa proteção térmica Durante a viagem Porque às vezes você tem aí Umas mudanças de temperatura bruscas É complicado Eu já fiz uma viagem Achando que Inclusive fui para Recife uma vez Não, não Eu não vou levar proteção Viajei Peguei muita chuva E fez muito frio É, eu já pilotei Chico Aqui Indo daqui para a Feira de Santana Em meses Sim De inverno E de manhã cedo Chega a fazer um friozinho É um frio de lascar mesmo Bom Deixa eu pegar aqui meu bichinho Vamos mostrar então Aqui é a Defender Essa aqui é a de entrada É isso? Seria hoje a jaqueta de entrada Da Tex O preço dela está 599 Preço muito Muito bom Para uma jaqueta Com tantos itens De sofisticação Que Deus Chico É um tecido inovador Bolsos Ela é térmica Tudo isso faz com que a jaqueta Seja uma jaqueta sofisticada Para um preço de 599 Que é um preço muito bacana Ela está alinhada com os concorrentes É, ela veio para pegar Essa faixa de produtos Do mercado E competir forte Nessa linha de produtos De entrada Produtos de início Eu estou provocando Essa questão Falando de concorrente Exatamente pessoal Porque Vocês entenderem A importância da concorrência E vocês entenderem Que a Tex Ela fez esse lançamento Ela colocou um produto Muito melhor Hoje esse produto aqui Na minha opinião É melhor do que o da concorrência Não, eu digo a concorrência mesmo Eles evoluíram muito Em relação ao próprio produto deles Exato Entraram um degrau acima Para a concorrência correr atrás Isso E para retomar ali A margem do mercado O market share dela Que ela perdeu Ela vai agora Tomar todo mundo de volta É a ideia dela Bom, você tem uma coisa Para resolver Vai lá resolver Só para entregar Eu vou usar essa aí já já Eu vou vestir Bom, essa aqui É a cereja do bolo É, essa é a top Essa aqui galera Eu estou feliz Porque Essa aqui É que Eu e o Barbosão Nós vamos usar essa aqui Esse modelo aqui E aqui fica meu carinho Primeiro Primeiro eu tenho que mandar Dar o carinho para vocês Um beijo para vocês dois Para você E para a mamãe Para a Karine Porque Sem a KM Eu não conseguiria ter acesso A nenhum Nenhum Dos patrocinadores Que hoje nós temos aqui De EPIs E outras coisas Que eu consegui acessar Aqui no canal Isso foi graças A essa loja aqui Tudo isso aqui Que vocês estão vendo Esse meu patrocinador Seja Karine Vitor KM Né Que é personalizado Personificado Né Você é a personificação Da KM Junto com a Karine Se não fossem por vocês Eu não conseguiria Ter vários acessos Que eu tenho hoje Para Norisk Para Enfim Bell Givi Gente É muita marca Que eu tenho acesso hoje Graças a vocês E eu sou eternamente grato A isso E você sabe O quanto eu amo vocês E Galera A gente vai viajar Com isso aqui Isso aqui é o topo Na minha opinião É o topo das jaquetas Hoje que a gente tem No mercado Dessa Dessa categoria Porque a gente tem Jaquetas Muito acima Que sinceramente Eu não preciso Para o que eu estou Me propondo a fazer Eu não preciso Só que aquelas jaquetas Não sei nem dizer O que é Ultra premium Eu não sei Eu acho que Às vezes Chico Você para ganhar 10% Você tem que pagar 150% 150% Eu acho que aqui Você está num produto Que você vai ter 95% do máximo Com preço Que é muito em conta Então eu acho Hoje Essa parca A Armo É o topo É o topo Do que você pode ter De qualidade Você está muito próximo Do máximo Com uma faixa de preço Muito em conta Ela está muito refinada Muita qualidade nela Muito especial Muito trabalhada Estudada Pela Tex Então acho que Hoje é um produto Muito diferenciado Eu digo isso Porque eu tenho Uma parca Do concorrente Eu gosto muito Da parca Do concorrente Você sabe disso Eu não vou deixar De falar Essas coisas Por mais que a gente Esteja falando aqui Da Tex Esse vídeo aqui É um vídeo Da Tex Mas eu tenho que falar Não vou citar O concorrente Claro Mas eu tenho A jaqueta Do concorrente E a gente Já conversou Sobre isso O quanto O concorrente Ele correu Para dar Um produto De primeira E aí Os caras Da Tex Sentindo Que a pressão É forte O mercado Balançou Para eles Que eram Ou são Eu acho que são ainda Os primeiros Eles viram A gente tem que fazer Uma coisa superior A gente tem que superar O nosso produto Como você falou Aqui agora E a gente tem que Superar a concorrência Porque o nosso produto Já é melhor Então a gente tem que Superar o nosso E ainda da concorrência Aí os caras Me veem com Isso aqui Isso aqui É um tapa na cara Da concorrência Essa parca Porque aí você Já está falando De uma jaqueta Mais estilo parca Mais longa um pouco Mais robusta Ela é muito refinada Acho que a gente Vai falar aqui Dos detalhes dela Pode ir falando Vamos pro lado de cá Vamos pra cá Porque aqui a gente Você não precisa Ficar carregando Bota aí Essa aqui É que eu vou vestir Já já Tá pessoal Esse aqui é o meu tamanho 3X 3XL né 3XL Essa é a 3XL 3XL Gente Muito, muito linda Os caras conseguiram Fazer o mesmo Acabamento Da A linha A linha Tem esse acabamento Aqui E ainda tem Alguns detalhes Vai mostrando Aqui logo de frente A gente vai ver Esse refletivo frontal Aqui na parte de cima Do peito Que faz com que Você seja Mais visualizado Com refletivo no braço Também aqui Na parte do braço Também já priorizando aí Que se você vai fazer Uma viagem longa De repente vai pegar Um trecho à noite Ou início de noite Você tem essa Essa parte De refletivos Pra te deixar Com mais segurança Ela é uma jaqueta Impermeável Porém eles Sabendo da necessidade Pra quem faz Uma viagem longa Sei lá Quem vai pra Atacama Atacama Você vai pegar Períodos de frio E períodos de calor No mesmo dia Porque são lugares Que tem essa característica São extremos Ele faz uma jaqueta Impermeável Você olhando o zíper Deste bolso aqui Você percebe O detalhe De ser um zíper Impermeável Eu tenho uma jaqueta Dessa Da Tex Inclusive aquela Minha velha de guerra Eu não lembro o nome Aqui agora Kraken Eu amo Tanto que eu falei Eu não quero me livrar Daquela jaqueta Porque eu amo E ela tem Esse stop water É o sistema stop water E é Incrível galera E você abre E ele é uma entrada de ar Isso Então assim Você tem um zíper Impermeável Mas se você tiver Num local Não tá chovendo O lugar tá quente Você abre Ele já cria Uma entrada de ar Pra fazer a ventilação A ventilação Da parte de baixo Da jaqueta A minha Kraken Tem isso aí também Aqui a mesma coisa Você tem esse Com tecido Esse tecido Suede Camussa Camussa Pronto Camussa Lembrei Que ele é Dar esse toque De beleza Na jaqueta Mas você Abre o zíper Ele tem Um velcro Que levanta E prende No botão Que tem aqui Que é uma entrada de ar Que vira uma entrada de ar Aqui Uma ventilação Galera Olha isso aqui Tem ventilação aqui Tem ventilação aqui Olha isso aqui É uma ventilação Galera Mas mesmo assim São Como se fosse Uma tela Minúscula Para te dar Para te dar O conforto De você Estar com a jaqueta Que é mais robusta Que é uma jaqueta Que vai ser impermeável Você diz Pô, uma jaqueta impermeável Aqui também Tem que tirar o zíper Abre o zíper Prende o botão Você cria duas entradas Já bem Bem Cara Não dá Bem grasa Bem robusta Então você tem uma jaqueta Robusta Impermeável Que te dá O nível de proteção Para uma viagem Mas de repente O dia está quente Solzão Abre aqui Ventila E aqui realmente serve como Um É uma ventilação Um indutor De ventilação Fica bem legal mesmo Ela é uma entrada ampla Eu nunca vi isso aqui Cara Os caras devem ter estudado Para caramba Para poder fazer Ele tem que fazer Toda essa construção Aqui do sistema Para poder Galera Vocês estão percebendo Que isso aqui vira realmente Um Um duto mesmo Olha aqui O formato Então você vai ter uma ventilação Muito mais eficiente É Aqui E quem usa a parca Sabe que há uma necessidade De ventilação Porque parca é pesada É mais robusta É Mais robusta Mais pesada E você vai viajar Em lugares e trechos Das mais diversas Tipos de clima Que você vai enfrentar Quem faz uma viagem longa Sabe que no meio do caminho Você enfrenta chuva Sol Frio Isso Poeira Todo tipo de intempéries Tem uma viagem de grande porte Então a jaqueta se presta Exatamente a resistir a tudo Esse sistema stop water Da Tex É muito interessante Aqui também Eu tenho E olha que a minha Kraken Tem muitos anos E eles já tinham isso Acho que tem mais de 5 anos A minha jaqueta Ela tem também os bolsos frontais Para poder você Durante a viagem Com zíper também Ele tem o velcro E tem o zíper Para poder você guardar Ali o documento O que é que seja Os itens O celular A máquina fotográfica O que você tiver carregando E são bolsos bem espaçosos Deixa eu colocar de novo aqui Vamos colocar aqui o celular Dá para colocar o celular E fechar Fecha e fecha Aqui a mesma coisa Mesmo esquema Bolso bem amplo Para guardar bastante coisa Aqui dentro Só tem essa cor É Nesse Esse modelo da Tex Está nessa configuração Essas cores Esse cinza Novo Você vê que em relação A outra jaqueta Essa daqui O braço inteiro Ele vem com esse tecido Sim Lembrando Apesar de parecer Ser um tecido Menos resistente Ele foi testado Em abrasão Ele resiste A abrasão Com asfalto Ele é um tecido Tecnológico Desenvolvido Com tecnologia Para resistir A abrasão Então Não é o fato Ele está no braço Ah não Mas ele não vai resistir Resiste plenamente Isso foi testado Em diversas situações Até que Essa é uma empresa Muito antiga no mercado Sabe a responsabilidade Que tem em relação a isso E testaram Tecido que com certeza Tem todas as características Necessárias Mas sabe o que eu percebo Eu não sei se é Mas eu sinto que é Como se tivesse Uma dupla camada aqui Eu sinto Ele não é tão fino Quanto parece ser Eu sinto que ele tem Uma camada dupla Que é diferente Dessa camada aqui Da cordura É Eu sinto uma camada Agora outra coisa Só para ficar claro A gente fala suede Camulsa Galera Não é camulsa Pelo amor Não é Parece A textura Parece suede Parece camulsa Isso que fica Incrível nessa jaqueta O acabamento dela É muito superior A qualquer outra Que eu já vi Da categoria Ela tem um fechamento Com o zíper E com o velcro Também Com essa parte Que fecha Para dar essa proteção Também no caso de chuva A água escorrer Apesar do zíper Não ser um zíper comum Mas quando você fecha O velcro A água vai escorrer Não vai entrar Na jaqueta Esse é o objetivo dela E ela tem também A mesma característica De forração térmica Com bolso interno Para o celular Tem um bolso aqui Mesma coisa da Defender Mesmo da Defender Outro bolso interno Mesmo esquema da Defender Está vendo pessoal? Pagzinho aqui Para colocar dados Um bolso impermeável Aqui Também Bastante amplo E ele é É Ele é legal Esse bolso aqui Também para você Botar dinheiro Ou documento Lembrando que Essa capa térmica É totalmente removível Ela tem um zíper Que você remove Então se você tiver Realmente num lugar quente É só tirar com o zíper Todo Ela sai completamente E aí ela fica Com a parte Do tecido ventilado Que é esse tecido Daqui também Para ventilação Vamos aqui Parte de conexão Com a calça Tem a parte de conexão Isso aqui que eu acho lindo Olha que coisa linda Essas proteções no ombro Elas aumentam A proteção no caso De eventual impacto Essa parte aqui É muito importante Se você tem um Ela absorve o impacto Parece um emborrachado É um emborrachado Ela absorve o impacto E resiste a abrasão Todos também Todas as proteções Dessa jaqueta Tex Tem certificado CE Que é o certificado Da comunidade europeia Deixa eu virar Vamos virar Vamos botar de trás Tem bastante resistência Aqui são as saídas de ar Tá Chico Também com o zíper De Permeáveis Então você abre aqui Para saída de ar Então tem as entradas Na frente Abre atrás Proteção Refletivo também Aqui Aqui refletivo Aqui também Ela tem essas sanfonadas Para facilitar o movimento E o clássico De toda a parca Que é o bolso atrás O bolso atrás É uma mala Esse bolso Isso aqui dá para carregar Isso é um clássico Toda a parca Tem que ter esse bolso atrás Ele é um bolso impermeável E bem amplo É gigantesco É gigantesco Geralmente Você sabe me dizer Eu confesso Não sei por que Que eles botam esse bolso Assim O que o pessoal Quando faz viagem Eu vou pedir até Para vocês inscritos O que o pessoal Coloca mais aí Porque é um clássico A parca Quando é parca Tem que ter esse bolso atrás Eu só acho Assim Meu estilo De motociclista Não é o estilo De motociclista De longos trechos Eu ando Em trechos mais curtos Nunca fiz uma viagem Tão longa Quanto a que você Vai fazer em breve Mas eu imagino Que quando você está Com a moto Montada ali Com os baús Tudo no lugar Você chegar Num posto de gasolina E ter que abrir Um baú Para tirar alguma coisa Será uma coisa Extremamente desagradável Porque você quer Fazer o trecho Tem horário ali Para cumprir Para chegar Num outro destino Num outro alvo Que você está na viagem Então eu acho que aqui Você colocaria Tudo aquilo Que você vai precisar Quando você parar A moto num posto Seja um Carreira Um lanche Uma garrafinha de água É isso mesmo Dá uma garrafinha de água mesmo Ou até um sanduíche Sei lá Se você não quiser Para almoçar Só fazer Parece bobo Isso ou que não existe Mas é bem isso aí mesmo Uma granola Alguma coisa Ou até o beef jerky mesmo Botar o beef jerky aqui atrás Ele é amplo Então ele cabe Uma coisa maior De repente um suquinho Não sei Pois é Granola Beef jerky Alguma coisa de alimentação Aí atrás Para você disparar Num lugar Digamos que você está fazendo Um trecho sem posto de gasolina Que o posto está longe Você quer fazer um lanche rápido Acho que seria essa É e aqui dá Perfeito o beef jerky Inclusive já é uma boa sugestão Para colocar É um bolso muito grande Proteções aqui no cotovelo Também atrás Também proteções Ela tem as regulagens laterais E do braço também Como a de punho Aqui também a mesma coisa Um tecido mais flexível Para facilitar o movimento Para mim Essa parca da Texas Ela está aí no topo Para se prestar O que você vai fazer com ela Que é uma viagem Mesmo que não seja uma viagem tão longa Mas numa viagem Ela já é uma jaqueta mais robusta Mais completa E aí galera é o seguinte A gente fala viagem longa Mas você que tem uma moto Seja qual for Se você acha que Essa aqui ela fica mais confortável em você Às vezes o cara é muito grande E uma jaqueta Defender Ela pode não se adequar Para o tamanho do cara Então ele tem que realmente Pegar uma parca E principalmente Para quem pilota em motos Tipo A V-Strom Big Trail Big Trail de um modo geral Você fica numa postura mais sentada A jaqueta mais longa Ela é melhor Porque ela te protege mais Exato A jaqueta curta Ela tem a função exatamente Se você abaixa um pouco Ela não embolar Quem está numa Big Trail Numa V-Strom Você está sentado A jaqueta ela vai completar Ela vai Até mesmo na scooter também Não vamos esquecer Da galera de scooter Agora tem as maxi scooter Isso Você está mais Ela é mais robusta Ela te protege mais Te deixa mais completo Com os bolsos Com todas as ferramentas Que ela te proporciona Então você está mais completo A jaqueta com uma arma A Defender Ela é um pouco mais curta Porque se você está Numa moto naked Numa moto Sim Mas para a linha esportiva Você não tem aquele problema De embolar Então cada jaqueta Vai ter seu objetivo Sua função E para mim Essa é É uma jaqueta super completa É o seguinte Quanto é que você sabe O preço dessa aqui? Essa está R$ 7,99 Sério? É R$ 7,99 Quando eu falo sério O meu pessoal acha que é É tipo Sério? A gente está combinando aqui Eu acho R$ 800 Uma jaqueta dessa R$ 7,99 E para o seu inscrito Tem desconto Tem desconto Porque Vamos lá Vamos lá Deixa eu O concorrente Quando lançou Lançou a jaqueta Barca A mais de R$ 1.000 Era R$ 1.200 Eu lembro Era R$ 1.190 Você sabe disso Porque E aí os caras Chegam com a jaqueta superior Porque é E custando R$ 800 R$ 800 Uma parca completa como essa Com forro de proteção Forro térmico Impermeável Todos os bolsos Zipers Tudo que a gente viu R$ 7,99 Eu estou falando isso Olhando para a câmera Porque assim Eu não sabia o preço Não sabia Tanto que alguns inscritos Me perguntaram Quando eu faço a repostagem Aí eu disse Manda o direct para a KM Porque eles vão responder E assim galera Agora a gente tem uma pessoa Só para responder As redes sociais Então podem mandar Direct No Instagram Para a KM Que vocês vão receber A resposta Tanto no WhatsApp Quanto no Instagram Qualquer um dos dois E está aqui embaixo Está aqui também na descrição O contato Pode mandar Pode fazer sua cotação Seu orçamento E é o seguinte Tem desconto Para inscrito Por mais que vocês pensem Ah mas aí tem o frete Fica mais caro Mas nenhuma empresa Dá o desconto Que eles dão aqui Eu não vou falar Porque assim Tem a questão do desconto Que é É muito acima É o dobro do que a média Dá E ainda tem a questão De dividir em 10 vezes Agora tem um ou outro Ou você paga à vista Com desconto Que fica muito bom Ou você consegue Alternativamente Você consegue Dividir esse valor Em até 10 vezes Sem julho Então Desconto à vista Ou dividir Os dois não dá não Não tem como Então Então quando eu vejo Uma marca dessa Que já está consolidada Se sentir incomodada No mercado Isso é bom pra caramba E lançar um produto superior Custando No seu lançamento 400 reais Mais barato Pô galera Vamos ter essa consciência De que Concorrência é legal E uma empresa Que estava já No topo E ainda se mantém no topo Conseguiu lançar Um produto superior A concorrência Porque eu lembro Custava 1.200 reais E é parca também E os caras conseguem Lançar uma parca Superior A 800 reais Faz a pesquisa pessoal Dá uma olhada aí Nos meses anteriores Quanto é que era A parca do concorrente Enquanto a Tex Tinha parca Não Ela trabalhava mais Com a linha jaqueta Jaqueta mais curta Parca ela veio Nessa linha Né Aí você vê Como concorrência é legal Parabéns E o Tex Show de bola A Tex Pra mim Eles Eles Perceberam o movimento Do mercado E voltaram Com uma força Muito grande Porque eles são Tradicionais Tex é uma marca Que a gente andava na rua E era o tempo todo Vendo jaqueta Tex Tex Eles perderam um pouco Do mercado Em razão dessa dinâmica Mas eu não tenho dúvida De que eles vieram Com toda a força Que eles têm De tradição Da marca E com preço Que é o que a gente mais gosta Vamos lá Dividir em 10 vezes 80 reais 80 reais por mês Você consegue ter uma jaqueta Top Top Tudo de bom E de melhor A Defender Vamos lá Vamos ter ideia aqui A Defender é 600 reais 599 600 reais 60 reais 10 vezes de 60 reais Sua segurança não vale isso Sua segurança não vale 10 vezes de 80 reais É isso que a gente tem que pensar Quando eu leio muitos inscritos Falando também Quando a gente fala Do capacete HJC Que é um capacete Quando a gente fala do top É caro A gente vai fazer um outro vídeo Falando sobre os capacetes Mas a gente fala de capacete Quando ele é caro mesmo Mas quando você vai dividir Em 10 vezes Dá 150 reais Ou 300 reais por mês Dependendo do topo Quando eu falo Em um produto Que vai durar anos Na minha mão Eu faço essa conta É isso mesmo Eu como consumidor De um modo geral Eu pensei Vou comprar um produto De 800 reais Como especialista em mercado também Fala aí Você é um cara Que trabalha com isso Você trabalha com números Com estatística Se dá certo Ou se não dá Você é um cara frio E calculista E racional pra caramba Então pode falar Aí eu faço essa conta Eu digo Poxa É um produto De 799 800 reais Eu vou dividir em 10 vezes Eu falo Poxa Eu vou ficar quase um ano Pagando Mas esse produto Vai durar na minha mão Quantos anos durou Sua jaqueta Tex Ela está ainda Tem mais de 5 anos Mais de 5 anos Você fica com um produto Então eu vou levar 10 meses pra pagar Mas ela vai ficar Comigo 5 anos O que eu não divido Chico É comida Porque comida Daqui a pouco Eu estou com fome de novo Eu vou ter que pagar de novo Jaqueta Capacete São produtos que duram Anos na mão É verdade Pagar em 10 vezes Não é um problema Porque ela vai durar mais do que isso Se ela durasse menos Eu talvez Fizesse a conta Eu não vou pagar Um negócio em 10 meses Que vai acabar antes Mas se isso vai durar 5 anos na minha mão Poxa Pagar 80 reais por mês Pra ter um produto De alta qualidade Dentre os tops Eu faço isso Não sai caro Não sai caro Outra coisa Aqui também Está 600 reais Eu acho É isso A calça está 599 É 600 reais Mesma coisa 10 vezes de 60 reais E aí eu falei Free calculista Pelo amor de Deus Free calculista Pra business Pra negócios Pra dinheiro Esse cara aqui É pai de 4 meninos 5 meninas 5 Um homem desse aí Domingo Amanhã é dia da mulher E você tem 6 mulheres Carine Vai falando o nome aí Luísa Rebeca Sofia Beatriz E Raquel Brincadeira Parabéns Parabéns Então é isso pessoal Você tem mais alguma coisa Pra falar Vitor Porque Tem linha feminina Ah linha feminina Linha feminina Ela é muito parecida E é importante a gente falar Tem os mesmos sistemas Da masculina Só que tem um mimozinho Pô mas Deixa eu falar Pô eu queria isso aqui Aqui Sabia Eu achei super legal Não achei legal Tex Uma coisa Vocês colocaram pras mulheres Esses detalhes aqui Eu queria que tivesse Na masculina Eu não sei que vocês fizeram isso Eu acho que Achei sacanagem Porque É muito mais bonita Do que a masculina Eu acho que faz O lance do Assim não é feminino Pô o laranja Pô o laranja Mas é um mimo da mulher De querer uma cor Ah cara não Eu sinceramente Eu preferi isso aqui Na masculina também É dá uma cor Eu fiquei meio chateado Tex ó Próxima Próxima coleção aí Se vocês quiserem fazer Até um upgrade Coloca esse Esse laranja Aqui na linha masculina Pô sinceramente Eu fiquei com inveja Dá vontade até De pegar uma feminina Aqui Porque é sério Ficou muito mais bonito Do que a masculina Ficou muito mais bonito Esse detalhe laranja Em termos de sistemas Ela é semelhante Ela só tem o tamanho Adequado a mulher E o mimozinho Do laranja E o corte também Ela tem o corte Da cintura É um corte mais específico Para a mulher Feito mais para a mulher Mais estreito o ombro Porque as mulheres Normalmente tem ombro Mais estreito Mas e os mesmos sistemas De impermeável Bolsos Tudo igual E com esse detalhezinho aí Fiquei chateado Tinha que ter colocado Na masculina Bom Eu vou fazer o seguinte Eu não vou vestir hoje Não vou vestir hoje Porque eu vou deixar vocês Com vontade Para ver no próximo vídeo Eu vou vestir Eu vou No próximo vídeo Eu vou vestir Eu vou provar Mas hoje Até pelo tamanho do vídeo Vamos ficar com isso aqui Porque eu vou gravar Um outro vídeo Porque a gente vai falar De mercado E aí eu quero aproveitar Vitor aqui Para a gente falar de mercado Mas olha Parabéns Tex Muito obrigado KM Por me dar acesso A essas empresas Incríveis A Tex Inclusive a ser patrocinadora Dessa expedição E das próximas também E para mim É um privilégio Poder usar esse equipamento Que eu já uso Há mais de uma década Eu já uso Tex Há mais de uma década Então para mim É um privilégio Poder representar a marca A marca confiar No meu trabalho Eu e o Barbosa A gente está muito feliz A gente agora Só vai fazer agora Os detalhes Para a gente poder Tem uns detalhes Para a gente alinhar Tem que fazer a prova A gente vai ver o tamanho Barbosa vem aqui Eu vou filmar Por isso que eu não quero fazer agora Eu quero vir com o Barbosa Aqui para a gente vestir Quando a gente vai fazer No teste Exato Ele vai vestir Porque o Barbosa É mais alto Ele é magro Então eu quero fazer A prova dele E eu queria que ele falasse Também o que ele sente Então vamos deixar Para o próximo vídeo Barbosa vindo aqui Para a gente provar Tanto a calça Quanto a jaqueta Essa aqui Mas também vou provar A Defender Então parabéns Tex Muito obrigado por tudo E a gente vai Continuar falando bastante Durante o ano A viagem está marcada Para julho 22 de julho A gente Acho que 22 Entre 20 e 22 A gente está partindo daqui E o mais incrível Nós vamos pegar inverno Inverno Esse período vai pegar Certamente frio Você vai precisar Exato Nós vamos Temos um interesse Forte de irmos Até Montevidéu E aí são dois Baianos que vão virar Picolé Vai virar Picolé Porque a região é fria lá E a gente tem certeza Que essa jaqueta Vai atender a gente Porque E o Barbosa Que propôs essa loucura Eu comprei Porque Se é para a gente Testar no extremo Tanto as motocicletas Quanto os equipamentos Vamos fazer bonito Vamos fazer brutal mesmo Então a gente vai No inverno Vamos enfrentar o inverno Vamos até o Chuí Com a possibilidade De irmos até Montevidéu Com equipamento Tex Tá bom? Mozão Valeu Valeu Beijão Beijão Tex Se vocês quiserem comprar Aqui na KM Tá aqui Pessoal Pode mandar A mensagem Pelo Whatsapp Ou pelo Instagram Que vocês vão ter desconto Tá? Na compra à vista Ou dividir no cartão Faz a cotação Que vocês vão perceber Que sai muito mais em conta E até valendo a pena Porque vocês podem pensar Que com frete Vai ficar caro Mas faz essa cotação Que vocês vão ver Que aqui vocês tem desconto real E o desconto aqui É o dobro Do que qualquer outro Da concorrência Ou até sites Eles dão Isso é garantido Muita gente que já comprou aqui Sabe disso Tá bom? E tipo Se alguém quiser Mandar uma dúvida Sobre o produto Quiser mandar aí Nas perguntas Manda que eu entro lá E respondo É e você está respondendo mesmo Com os capacetes A gente fez o vídeo Dos capacetes HJC Você respondeu Então galera Quem tiver dúvida Eu sei que muita gente Vai ter dúvida Vai perguntar Poxa Então coloca aqui Que o Victor vai responder Tá? Um beijo pessoal Valeu Obrigadão Valeu Victor Valeu Chico Mozão Tex Beijo Valeu Parabéns Concorrência é sempre bom Valeu Tex Beijão Vem Gente ele Não parabéns Conversa Luz Que ele conhece Obrigado.